Oi, pessoal do canal Receitas e Cia! Hoje, vamos colocar as mãos na massa e preparar uma receita clássica que é amada por todos, pizza caseira. Nada como a combinação perfeita de uma massa crocante, molho saboroso e os ingredientes que mais amamos. Essa receita é fácil de fazer e garante uma pizza deliciosa, perfeita para compartilhar com a família ou os amigos. Então, vamos juntos criar uma experiência gastronômica incrível na sua própria cozinha. Ingredientes para a massa 3 xícaras de farinha de trigo 1 colher de sopa de açúcar 1 colher de chá de sal 1 colher de sopa de fermento biológico seco 1 xícara de água morna 2 colheres de sopa de azeite de oliva Ingredientes para o molho 1 lata de tomate pelado 2 dentes de alho, picados 1 colher de chá de orégano Sal e pimenta a gosto Ingredientes para a cobertura Mussarela ralada Tomate em rodelas Manjericão fresco Azeitonas Outros ingredientes de sua preferência Modo de preparo Para a massa Em uma tigela grande, misture a farinha, o açúcar e o sal Faça um buraco no centro Dissolva o fermento na água morna e despeje no buraco da mistura seca Adicione o azeite de oliva Misture até formar uma massa homogênea Amasse por cerca de 5 a 7 minutos ou até que a massa fique elástica Cubra a tigela com um pano úmido e deixe a massa descansar por 1 a 2 horas Ou até dobrar de tamanho Para o molho Em um processador de alimentos, misture os tomates pelados, alho, orégano, sal e pimenta até obter uma consistência desejada Reserve o molho para usar na montagem da pizza Montagem e assamento Pré-aqueça o forno a 220 graus Celsius Abra a massa em uma superfície enfarinhada até atingir o tamanho desejado Transfira a massa para uma assadeira ou pedra para a pizza Espalhe o molho de tomate sobre a massa e adicione a mussarela, tomate, manjericão, azeitonas e outros ingredientes de sua escolha Leve ao forno por aproximadamente 15, 20 minutos ou até que a massa esteja dourada e o queijo derretido Finalização E aí está, pessoal Uma pizza caseira feita com carinho e ingredientes frescos Sirvam-se à vontade e desfrutem dessa delícia Não se esqueçam de compartilhar suas criações conosco nos comentários Até a próxima e bom apetite!